Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e o tão aguardado, o tão esperado, vocês estavam numa hype absurda para saber como que estava o Top Ranking BR, nosso Top 50 aí do Naruto Online e hoje eu estou trazendo para vocês o Top Ranking atualizado, o Top Ranking da sujeira, só os mais top, os mais casher safado que estão nesse ranking, vocês vão ver só agora mano, porque eu demorei demais para atualizar né, vocês devem estar putaço comigo, então já peço desculpa pela demora, eu estava fazendo umas mudanças no canal como vocês devem já ter reparado, ter visto aí, então peço desculpa mesmo pelo atraso aí, mas sem mais delongas né, como já atrasamos muito esse Top Ranking, vamos começar a descer o nosso foguinho no jutsu e descobrir mano, quem que são os manos da sujeira, os cara mais safadão, os cara mais casher de todo Naruto Online BR mano, então vamos descendo aqui, vamos ver quem que é o Top 1, como vocês se recordam o Top 1 do mês passado foi o capuchão né, o último Top Ranking aí, era o capuchão, e será que é o que é o capuchão ainda, será, não sei mano, a gente vai descobrir juntos, então vamos descendo o nosso foguinho no jutsu e descobrir quem que é o Top 1 dessa bodega mano, vamos ver quem que é devagarzinho para não quebrar hype, não quebrar o momento, a moleque olha quem que tomou o posto que era o capuchão não é mais, o cara voltou mano, Sorin is back, Sorin tá puto, você acha que ele ficou feliz de perder para o capuchão, eu acho que não mano, o Sorin voltou, voltou daquele jeito, ele que é do servidor 1, tem 175k de força agora mano, pegou o posto do nosso querido capuchão aí, e vamos ver a conta dele, vamos rapidão lá dar uma olhada, vou cortar o vídeo aqui, a gente já pula para o S1 mano, chegando no S1, vamos ver os detalhes da conta do Sorin, ele que é o absoluto aqui no S1, e olha como a gente já, já esperava o mano cheio dos refino 10 né, como de costume dos cara top, os mano tem muito refino 10, você vê que ele ainda não conseguiu o amuleto nível 9 né, que é o nível máximo aí, o capuchão já tem amuleto nível 9, nosso Sorin is back ainda não pegou o amuleto 9, mas ele tá bem forte mano, você vê que ele tem bastante magatama e pedra nível 8 ó, isso dá muita força para a conta, amuleto também dá bastante força, então acredito que ele esteja em bastante amuleto upado em todos os ninjas dele né, deve tá tudo com no mínimo nível 6 aí, porque você vê que tem duas magatama, e tá absoluto demais hein mano, tá putasso, tá muito forte, um Danzo 5 estrela, não quer mais nada né mano, o Danzo é bom demais mano, tem o Nagatão da sujeira né, com o Nagatão imagina o estrago que ele faz no ventinho, no rodopio do Nagato mano, usando a comp do crime lá de Killer B Itachi, a veste nível 9, absoluta, muito forte, e as invocações dele, você vê que tem a tortuguita do Gaia aqui, ele tá com a capivara aqui também, apostos, bastante runa de nível 10, e o rei do inferno né mano, o rei da sujeira, o rei do lixo, olha isso filho, quanta runa nível 10, ele já completou, caralho filho, será que é o nível máximo? não sei mano, olha isso, ele tem tudo nível 10, eita porra, não vai me desafiar não Felipe, sai fora feio, é, tem bastante runa nível 10 ó, praticamente umas duas páginas full aí, caralho mano, que top que você tá Sorin, caralho feio, parabéns aí pro Sorin, uma força absoluta, uma força muito forte, é o rei do lixão, então só vamos voltar pro nosso ranking lá mano, voltando pro ranking, agora sem mais delongas, vamos anunciar o segundo colocado mano, vamos descendo foguinho, quem será que é? vocês já sabem, já viram, servidor 78, top da balada, capuchão, mestre do lixo, capucho, capucho, o mano de 174, 634 milhões, caralhões de força, muita força né mano, você vê que ele foi passado por o que? 800 de força? o Sorin foi sujeira hein mano, nossa 800 de força, de diferença, entre o capucho e o mano Sorin, então você vê que os caras tão absoluto aí, tão brigando, a cada, a cada pontinho de força, pra ficar nesse ranking, e o capucho é o nosso brother, nosso mito aí, do YouTube, e vamos lá dar uma olhada então na conta dele, rapidão? Só vamos, chegando aqui, servidor Samui, 78, é, capuchão, primeiro aqui colocado, disparado na frente do mano Champs, e olha, os ninjas do nosso mano, o gatinho né mano, gatinho, pra poder pegar os, os baguetinho mais, é, com mais sorte lá na soletinha, o capucho é o mestre da sujeira mano, ele é manja dos Paranaué invertido aí, eita porra, 50k de força, no primeiro movimento dele, olha como brilha moleque, olha como ele vai, tudo dourado em primeiro ataque, você vê que ele tá cheio de pedra nível 9, nível 8, os amuletos dele, como eu disse, meu Deus, ele fechou dourado os polimento mano, olha isso, 5 polimento dourado moleque, meu Deus, esse capucho não para mano, não para, alguém, alguém, é, pega o cartão dele, rouba o cartão, só no cartão dele, porque ele não para mano, ele é absoluto, ele faz por onde, ele sabe onde investir, ele sabe como ganhar força, você vê que tá tudo nível 9, os amuletão dele, tá, é sem piedade mesmo, a mesma guilde dele mano, sem piedade, no mercy, putasso, vamos ver a veste, nível 9 né, absoluta, veste 9, você vê que ele tem os mesmos invocações aqui, do que o Nilin usa né, também, a capivara, rei da sujeira e a tortuguita do gai mano, ele não conseguiu ainda muitas runas nível 10, você vê que ele tem bastante runa nível 9, talvez seja aí, um lugar que tenha uma diferença boa de força, mas o capuchão compensa lá nos amuletos né, ele tem muito amuleto forte, muito amuleto top, Shoujurão 4 estrelas, Itachi 4 estrelas e Amei 4 estrelas mano, caralho fez, você tá absoluto hein capuchão, dá, dá uma trégua aí mano, espera a gente aí, espera a gente alcançar você aí mano, fica uma semana aí, que a gente passa você, seu safado, que vergonha, muito forte né mano, a conta do nosso mano aí, muito forte mesmo mano, então, parabéns capucho, tá absoluto, tá muito forte no jogo feio, você é louco, vamos voltar para o ranking, vamos voltar mano, vamos voltar, vamos mostrar o nosso terceiro colocado, não menos importante, que é o mano Shinem da sujeira, mano Shinem, que é lá do servidor 84, não subiu, não caiu posição, ele continua no terceiro lugar dele aqui, quietinho, de boaça, 137k, 815 de força mano, mano, vamos lá dar uma conferida na conta dele, rapidão, rapidão hein, só vamos, chegando aqui no servidor 84, 83 né, fusão com 83, o Shinem, o nosso mano aí, top 3 do Naruto BR, maluco bem forte também, não fica tão atrás assim dos outros tops, você vê que ele tem bastante refino no 10 mano, ele tem muita muita coisa no 10 aqui, você vê lá uma página completa de polimento dourado ó, caralho feio, você tá absoluto hein, olha isso aqui mano, cheio de polimento dourado, cheio de pedra de primeiro ataque forte, magatama, amuleto, tudo em cima dos 6 ó, olha os ninjas dele, meu Deus ele tem minato 5 estrelas, parou, para tudo, parou, pera aí mano, ele tem minato 5 estrelas, é sério isso, vocês estão, é brincadeira, é edição ó, acho que é edição do vídeo aí, não é possível mano, ele tem o minato 5 estrelas mano, vocês tem noção de quanta, quantos frags precisa para isso mano, vocês não estão ligados, o maluco é absurdo, o maluco é top, eita porra, ele tem tudo no 9, meu Deus, meu Deus mano, o Shinen é um monstro, o Shinen, meu Deus, o Shinen é um monstro mano, o Shinen é um monstro, caralho Shinen, você tá foda aí feio, a tortuguita aí ó, com o tourinho aqui, capivara, só as invocação zika do bagulho, usando a formação da sujeira né, de deva primeiro turno, aliás, quem que sobrevive ao o deslizamento do barranco ali mano, ninguém feio, caralho Shinen, é sério feio, é sério isso mesmo, não é edição não, ah vamos falar que é edição mano, mas não é não mano, é dele mesmo, esse maluco é absoluto, o Shinen é top demais, parabéns, parabéns mesmo Shinen, pela sua força, por tudo que você tem aí, é forte mano, você tá forte hein feio, tá forte hein, vamos voltar para o nosso ranking então, da continuidade, porque senão vai demorar muito o vídeo né mano, e vocês querem saber aonde vocês estão né, se você tiver acima de cento e, cento e pouquinhos K de força aí, você entrou nesse ranking mano, é isso que eu tenho a dizer, então vamos descendo, vamos descendo, para ver o que mais esses caras estão sujeirando aqui no nosso ranking mano, pivibala aí ó, pivibala, maluco lá, top do S1, 134K, 480 mano, absoluto hein, força para porra, quem mais tá aqui, o Erkman é nosso favorito, o Erkman, safado, sem vergonha, forte para porra, lá do S55, 132K de força mano, caralho Erkman, para de cachaça ou safado, muito forte né mano, mano, cê é louco, e ele não caiu posição, ele tá aqui de boassa, nunca entrou no lugar dele, e quem mais tá aqui mano, o Japa, o nosso amigo Japa aí, que acabou de aparecer no nosso ranking né, junto com o pivibala, são contas que trocaram de nick, mas eu botei estrelinha, porque eles são estrelas do nosso top ranking né mano, os caras são absolutos, os caras são muito forte, Japa do S22 aí ó, 127K, colado com o Erkman, mas o Erkman tá, tá forte demais né mano, caralho Erkman, quem mais tá aqui feio, o Sheeha, que é lá do S91, é um mano aí bem forte também, tem 123K, não mudou a posição dele, tá aqui no sétimo lugar, ninguém tira ele daqui, quem mais temos aqui, o Mugão né mano, nossa o Mugão subiu duas posições feio, olha como ele vai, caralho Mugão, meu Deus feio, cê tá forte hein mano, cê tá absoluto hein, ele que é do S44, 120K, 421 aí ó, top da balada mano, tamo descendo foguinho no jutsu, o Gil Gomes né mano, o nosso aclamado Gil Gomes, o mano que inventou o maior câncer do Naruto Online BR, tá aqui, subiu quatro posições, não para de subir no ranking, colado com o Mugo, ele que é do S53, 120K mano, parabéns aí para o Gil Gomes, quem mais tá aqui, Eduardo Cash, acabou caindo infelizmente duas posições, mas ele tá bem mano, tá de boassa aqui no décimo lugar, tranquilo, ele é do servidor 56, 120K também coladíssimo com o Gil Gomes mano, é três de força de diferença, para vocês terem noção, quem mais temos aqui, Smly né mano, o Smly, é um caso a parte mano, por que é um caso a parte, porque ele é do S161 mano, imagina, servidor 161, o maluco já tem quase 120K de força feio, é muita força mano, é força demais cara, então parabéns para o Smly, é muita força mais cara, você tá ligado que tem muita força né mano, não vou precisar falar não, olha o Smly aí, subiu três posições, ele que é do S16, 118K também, parabéns aí o Smly, o que mais temos aqui, olha ali seis caminhos aí moleque, chegando putaço, acabou caindo uma posição né, infelizmente, mas ele tá muito bem no ranking mano, ele é do S49, 118K de força aí ó, quase 119, coladíssimo com o S1, quem mais temos aqui em 14º lugar, Cractor, ele que é do S63, 118, 593, também bem colado com o Lee Seis Caminhos mano, o Cractor tá cabuloso hein, quem mais temos aqui, Yakuza, Yakuza é do S13, 116K mano, forte hein, tá forte hein, subiu três posições, tá subindo, olha o infel aí, o infel tá colado, tá aqui de moça no 16º mano, tá tipo, ninguém me tira daqui, tô de boa, ele que é do servidor 106, é um servidor bem, é, não bem recente, mas é um servidor, é, não é tão esperado que o cara tenha tanta força, do mesmo jeito que o Smly tem o 119 dele, o infel tem o 114, é um servidor que não tem tanta força assim, então é um cara que tipo disparou, tá ligado, um cara muito forte mano, o que mais temos aqui, que Nagashi, tá subindo no ranking hein, feio, ele que é do S98, 114K aí ó, mesmo, mesma história do infel aí ó, mano, bem forte no servidor desse, o que mais temos aqui, Top Delta né mano, Top Delta subindo moleque, ele subiu cinco posições, ele é do servidor 45, 112K, parabéns aí, Top Delta, vamos ver o Astro aí feio, nossa o Astro que deu um trabalho numa batalha dos sábios aí hein, caralho feio, dá, dá descanso pro povo aí mano, o Astro, ele é do S56, 112K de força, parabéns Astro, parabéns pela sua força, você tá top hein mano, ó, quem mais tem aqui, o Witcher mano, caralho, como ele vai, subiu oito posições, meu Deus mano, o Witcher não para feio, 112K também, colado com a galera aqui do 112 ó, parabéns Witcher aí pela sua força mano, ó o Roronoa aí, infelizmente acabou caindo posição pra caralho mano, aí é zoado né feio, caiu sete posições, mas ele é do S89 aí ó, muito forte lá para esse servidor, 112K também de muita força hein mano, e olha o Shippuden aí, acabou caindo também cinco posições, mas não dá nada porque ele é um mano bem forte, ele é que é do S20, 111K de força mano, parabéns aí Shippuden, vamos ver aqui o Void, olha o Void aí mano, subindo também, duas posições, o Void que tá sempre no nosso ranking né mano, acho que ele nunca perdeu um top ranking hein mano, muita gente aqui também nunca saiu do top ranking, parabéns pra essa galera, ele é do S99, 111K mano, ó o Suzano como vai, Suzano subiu duas posições, parabéns, parabéns Suzano, você tá ficando um monstro mano, ele é do S28 também, junto com o Witcher, 108K de força aí, quase 109, Nightmare, meu Deus, parou, para tudo, para o ranking, pera, se liga, vocês estão vendo alguma coisa de errado aqui? Vou dar um tempinho aí hein, olha quantas colocações o Nightmare subiu, Ele não é de Deus mano, esse cara aí é um monstro, é o rei do lixão, o Nightmare tá, nossa cara, eu sei, ele tá, é o Deus do top ranking, o troféu, cacher safado, do top ranking, de outubro, vai pro Nightmare, subiu 19 colocações mano, cara, só para cara, não, cara, ele é do S8, 108K, 666, eita porra, já descobrimos aonde que veio aqui a força, feio, 666, capiroto, ele foi mandado pelo capiroto pro nosso top ranking aqui, carai feio, carai Nightmare, pesadelo, 666, só isso que eu tenho que dizer, o cara é um monstro, troféu, cacher safado, do lixão, vai pra você, feio, quem mais aqui, temos, o Sky Reaper, Sky Reaper, caiu 5 colocações, mas não dá nada né feio, você tá forte pra porra, você é do S12, 108K aí, se não me engano é a única dançarina aqui do nosso top, o maluco tá absoluto hein mano, tá putaço, vamos ver quem mais temos aqui, o Ranger Rosa, olha o Ranger Rosa aí como vai, ele aqui é do S88, S88, 108K aí, de força, parabéns aí Ranger Rosa, olha o Israel, The Trash, ele é do S1, 107K de força também, um outro mano bem forte, parabéns Israel, o que mais temos aqui, Heizaki, subiu 4 posições, parabéns Heizaki, esse que é do S97, 106K, o que mais temos aqui, o Shine mano, parabéns Shine, ele é do S36, 106K também, colado com o mano Heizaki, vamos ver quem mais temos aqui, Chevy Chelios, do S1, 106K também mano, a galera do 106K aqui vai começar a brotar hein, o pessoal tá subindo mano, o que mais temos aqui, o AK6, do S48, nosso brother WAK6, WAK6, tá com bastante força também, caiu uma posição, mas tá de boa mano, a galera aqui caiu uma posição, tá tranquilo, é pouca coisa que eles acabam caindo, mas tem bastante força hein, 105K, parabéns WAK6, ó o AKT Açaí, putaço feio, ele é do S38, 105K de força mano, é outro também que tá bem colado com o nosso brother WAK6 aí, olha o Hiruzen aí, o maluco novo aqui no ranking, não sei se mudaram de nick, mas é um mano bem forte aí, do S100, 105K de força mano, ó o Bennett, o Bennett lá do S1 né, 104K aí, quase 105, outro mano bem forte também, ó o Naruto aí feio, o Naruto do S11, 103K, quase 104, parabéns pela força mano, tá subindo hein, 6 posições já, ó quem temos aqui, os maluco das cabana aí, representados pelo Raijin mano, Raijin aí, o maluco absoluto do S34, 103K também, 601 quebradinha aí, quase chegando no nosso mano Naruto, parabéns aí Raijin, quem mais temos aqui, SuperKage do S1, 103K, 401 mano, o SuperKage também tá sempre no nosso ranking, uma galera do S1 aí, nunca saiu daqui, vamos ver quem mais temos aqui, Ryujin Jaka falando na galera do S1, que não sai do top ranking, ele é um deles mano, ele é do S1 também, 103K, 269, parabéns aí a galera do S1 aí, que tá sempre no top ranking mano, ó o quadragésimo lugar, se liga em quem tá aqui mano, Abudivo, Abudivo que é o mano aqui do nosso servidor, da nossa fusão aqui, parabéns Abudivo, tô ligado que você lutou demais pra tá nesse ranking mano, vai aí, vai quantas edições esse ranking já tem, e você não tinha entrado em nenhuma, parabéns aí, sua estreia, Lacrano, Divando, 103K, 242 mano, o moleque como vai, é Abudivo mano, tá Divando no nosso top moleque, quadragésimo primeiro, Shizui, Shizui do 153, é outro mano também, que tá estreando aqui no ranking, parabéns aí pela estreia, tem muita força mano, 103K, 211, é um servidor aí, que é, que não deve ter tanta gente forte né, então parabéns pela sua força mano, você deve ter batalhado demais pela sua força aí, e quem mais temos aqui, o Kylo Ren, acabou caindo bastante posições né, mas ele é um mano bem forte, ele é que é do S6, tem 103K de força, parabéns mano, 43º, Koshiro, 134, 103K de força, é um outro mano bem forte, que tá estreando aqui no ranking, seja muito bem-vindo, parabéns aí, Koshiro. O que mais temos aqui, Temari Peru, acabou caindo bastante colocações o Temari, mas ele tá bem ainda mano, ele tem muita força, ele é que é do S8, 102K, 653. Vamos ver quem tá aqui, olha quem tá aqui ainda feio, firme e forte, no free, moleque, subi duas posições, é, Lumei, bolado, sujeira, BR, S44, 102K, 421 mano, eu tô putasso feio, tô subindo hein, tô subindo hein, cuidado comigo feio, quem mais tem aqui, olha o Genjutsu aí, como vai moleque, o retorno do Genjutsu, o retorno daqueles que não foram, é o Genjutsu mano, parabéns aí Genjutsu, parabéns pela colocação, ele que é do S3, 102K, 128 mano, quem mais temos aqui, Papai Zove, Papai Zove, ele que é do S20, 101K, 101, quem mais temos, Shirokov, o famoso Xeracola, S52, 101K, 047, 49º, o penúltimo lugar do nosso ranking, quem tá aqui, quem tá aqui, Tommy Lirola mano, Tommy Lirola, acabou caindo 8 colocações, se não me engano, foi um dos que mais caiu no nosso top ranking, então ele merece, deixa eu ver se é ele mesmo, vamos subir aqui rapidão, é ele mesmo mano, ele que é o que mais caiu, então o troféu free que nós respeita, é o Tommy Lirola mano, porque tá no free aí, tá lutando por nós, pra oasis botar atualização pra nós, então o Tommy Lirola por não ter caixado, caiu 8 posições, então tamo junto Tommy Lirola, o free que nós respeita mano, ele que é do S47, 100K, 962. E o último lugar, não menos importante, vai para, olha quem tá aí feio, o Itachi mano, Itachi do S39, 100K, 823, estreando no nosso ranking, seja muito bem vindo mano, começou muito bem, bem demais, você vê que a galera tá tudo acima do 100K agora, galera tá absoluta, tá top demais, então parabéns a todos que conseguiram entrar no nosso top ranking, dessa vez, demorou um pouco, mas chegou, então espero que vocês tenham gostado do top ranking, lembrando que eu atualizei ele dia 10 do 10, às 10 horas, então é 10 barra 10 mano, 10 barra 10 barra 10, melhor top ranking de todos, só os mano de 100K mais, então o bagulho tá ficando insano, o bagulho tá ficando cachudo demais, então os free como nós aqui já tá caindo mano, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse top ranking, eu fiz com muito carinho para vocês, vocês sabem que eu sempre tento atualizar vocês com o melhor do Naruto Online BR, então o top ranking é uma coisa que vocês gostam de ver, para saber quem são os caras cachudos, quem são os caras top aí do nosso servidor, então parabéns aí para o nosso atual top 1 né, Sorin Sbeck, parabéns pelo seu primeiro lugar, e é isso mano, agradeço de coração quem assistiu o vídeo e até o próximo vídeo mano, até o próximo top ranking, tamo junto, é nóis.